Fique ligado nas principais notícias sobre ciência, tecnologia e inovação em mais um episódio do FAPEMA em Ação. O governo do estado lançou essa semana o programa Jovem Tech, resultado da parceria entre FAPEMA, EMAP e o Grupo Mateus. O objetivo do programa é a formação de jovens na área de tecnologia da informação. Os selecionados por meio do edital receberão bolsa no valor de R$ 1.500 durante o período do curso, que é de seis meses. Se você é um jovem entre 18 e 29 anos e concluiu o ensino médio entre julho de 2019 e julho de 2023 em instituições públicas ou entidades sem fim lucrativos, confira o edital disponível no nosso site oficial www.fapema.br e faça sua inscrição. É o governo do Maranhão trabalhando e buscando parcerias para impulsionar os jovens no mercado de trabalho, além de atender a uma demanda do mercado de trabalho, que necessita cada vez mais de profissionais na área de tecnologia. O diretor científico da FAPEMA, Cristiano Capovilla, representou a instituição na solenidade de lançamento do primeiro Centro de Recondicionamento de Computadores do Maranhão. A solenidade contou com a presença do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do reitor do Instituto Federal do Maranhão, César Teixeira, além de várias outras autoridades. O Centro de Recondicionamento de Computadores faz parte do programa Computadores para Inclusão do Governo Federal. O objetivo é que o local receba computadores antigos ou com defeito, que serão consertados para uso ou descartados da maneira adequada. Para viabilizar o funcionamento, o Ministério das Comunicações vai investir R$ 1,8 milhão. O programa também prevê a oferta de cursos de informática básica e a formação de profissionais para atuação em pontos de inclusão digital. A FAPEM esteve presente na abertura da 10ª Semana Acadêmica das Ciências Agrárias, promovida pela Universidade Estadual do Maranhão. O diretor administrativo Arnoldson Campelo representou a instituição e destacou em seu discurso o importante fomento realizado pelo governo do Maranhão em pesquisas relativas à tecnologia, inovação, popularização da ciência e desenvolvimento sustentável. O evento contou com a participação do reitor da Universidade, Walter Canales, do vice-reitor, Paulo Catunda, da diretora do Centro de Ciências Agrárias, Maria Araújo, além de diversas autoridades, parceiros institucionais, alunos e professores dos cursos de Agronomia, Engenharia da Pesca, Medicina Veterinária e Zootecnia. O presidente da FAPEMA, Nordman Wall, se reuniu em São Paulo com o representante do Escritório Sudeste da Apex Brasil, Gustavo Esperândio. Durante o encontro, foram discutidas as experiências do programa PX no Maranhão. FAPEMA e Apex Brasil atuam juntas na viabilização do importante programa de qualificação para exportação, que atualmente atende mais de 40 empresas do nosso estado e as prepara para o mercado internacional. Continue nos acompanhando para não perder nenhuma novidade. E o FAPEMA em ação fica por aqui. Mas antes de encerrarmos, aqui vai um lembrete. Foi divulgado o resultado final da etapa 2 do edital FAPEMA E-MAP de Residência Portuária e Inovação. Os candidatos classificados estão aptos para participar da etapa de análise de mérito e relevância do case. Acesse o resultado no nosso site www.fapema.br. Por hoje é isso. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.